Primeira vez que a gente vai tocar, então a estreia mundial Provavelmente estará no meu próximo disco Me chama Clara Saudades Se levanta de mim No véu dos meus olhos O corpo me diz A vida agora Brisa quente da clareza Que me vê Sei na pele a tua Por que se querer Nem o sorriso Seu não vai adormecer Nem se apagar Ver a sorte se abrir Enquanto nos perdemos Sem medo Saber caminhar Para algum lugar Onde ainda será Seu Vem perto de mim Do véu dos meus olhos Seu corpo me diz A vida agora Brisa quente da clareza Que me vê Que me vê Sei na pele a tua Por que se querer Nem o amor Nem o sorriso Nem o sorriso seu Não vai adormecer Nem se apagar Ver a sorte Ver a sorte se abrir Enquanto nos perdemos Em segredo Não vai adormecer Não vai adormecer Enquanto nos perdemos Enquanto nos perdemos Em segredo Não vai adormecer Não vai adormecer Não vai adormecer Não vai adormecer Pra gente se ar Não vai adormecer Muito obrigado, gente